No INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o rei Carl Gustav assistiu um vídeo sobre o sistema de monitoramento por satélites da Amazônia. Logo depois, junto com a comitiva, conheceu as instalações do laboratório integrado de testes. Mas o ponto alto da passagem do rei da Suécia pelo Brasil foi mesmo a visita à Embraer. Em discurso ao presidente Lula na última quarta-feira em Brasília, o rei disse que estava ansioso para conhecer a empresa. Acompanhado da rainha Silvia, o rei Gustav foi apresentado a alguns modelos fabricados pela empresa e também entrou em uma aeronave radar da Força Aérea Brasileira. A intenção do rei é firmar um acordo de cooperação entre os dois países. Além disso, a Suécia disputa com França e Estados Unidos o direito de vender 36 caças para o governo brasileiro em um contrato que pode chegar a até 10 bilhões de dólares.